Olá Brasil, aqui é o Cypress, hoje tem mais um combo temático, nós temos o combo do alfabeto 2.0 Nós temos Emperor Forneus, Gravity, Road Dash, EFGH E o primeiro oponente desse B vai ser o primeiro combo do alfabeto Nós temos Ark barra muito, Central Dickens, ABCD contra EFGH E vamos enfrentar outros B's aqui da nossa coleção Você sugira o seu combo temático, deixe seu like, inscrito e tudo mais, liga o sininho e let it rip E tem mais um like, olha só, ABCD, EFGH Com a sua ponta longe, vem acelerando as bordas, gente, voltou pra atacar de novo Vem chacoalhando a arena, esses impactos contra a parede fazem a nossa arena andar ABCD contra EFGH, qual vai ser o melhor combo do alfabeto hoje? Vamos vendo os dois tão pau a pau, as duas camadas de energia que são do tipo defesa Vamos vendo, cara, o barramante vai cair, barramante vai cair, é vitória do nosso combo do alfabeto 2.0 Ainda bem, a gente já se prepara para mais uma luta Atenção com seu gol de turbo, vem aqui pro lançador, por favor Ok? 3, 2, 1, let it rip Olha aí, AceDragon com o de turbo Lá vem o EFGH Vai batendo, contornando pelas bordas, estratégia muito boa O combo do alfabeto vai pegando o AceDragon logo ali, o AceDragon Esse Dragon tá com mais agir aí, ó Com mais ataque, foi vencedor Ele sai da arena para enfrentar o seu próximo oponente O EFGH vai enfrentar agora, ó Bushing Ashura Aí tem gol de turbo também Vem agora No momento, nenhuma é explosão, né? Tudo pode mudar Veio com mais ataques, ponta hold dash Nossa outra camada de energia do Forneus está no combo BR Caindo Bushing Ashura vai levar a uma vitória Não, ele perdeu outra vez O Amani tá fazendo o papel de Ranjiro do Hantaro, infelizmente, no desenho Tá perdendo pra muita gente pra mostrar o novo beijo da semana E agora a gente tem o Lord Spriggan No momento sem dono A gente não sabe se o Shu vai voltar Quem decide isso é a Takara É a The Rites Mas, se aí não vier, tudo bem Pelo menos a gente tem o nosso Spriggan GT E eu acho um pouco improvável que o Shu volte Afinal, eu ainda não vejo motivo De por que que a Takara iria querer Um episódio do futuro Promover um bem Que já tem alguns meses de idade Eita! E o Slash Valkyrie botou o Emperor Forneus O EFGH pra fora O Valkyrie Esse aí vai continuar aparecendo sempre Ele é o Mario De Big Blade Burst Quem a gente vai mandar agora Nós temos Ó, Judgment Joker Nunca mais a gente viu falar do Joe Murikawa Tem no julgamento agora, eu suponho A borracha do ataque Parece que a gente não teve o julgamento favorável A vitória foi do Joker E teve um Leg Rit Lá vai Bahamut Usado pelo Blind The Boy É blind É blind Opa! Olha esse impacto, gente Caramba, foi a verdadeira habilidade do Bahamut agora, gente Incrível Não é o Boat que tá usando esse Bahamut Ficou com o Blind mesmo Ele que é do GT Creek É Great Top Creek Tem vários tipos de GT e Beyblade Vitória aqui, ó Do Emperor Forneus A vitória diferenciada dessa camada de defesa Utilizada para o tipo ataque E agora a gente vai mandar aqui Uma outra versão diferenciada também A Drancer de Fogo Vem enfrentando agora Forneus Perseguindo Não, foi pra fora Ok Diz que a Poe foi pra fora da arena Ponta Hold É um barato, minha gente Eu vou até lançar esses Bays de novo Aqui, atenção 3, 2, 1, Leg Rit Lá vai Ok Ok, Forneus Tá bom Você tá aí com um pouco de receio De enfrentar o Kai O Kai que era basicamente o Shu Da temporada antiga 3, 2, 1 Fica aqui direito Com o lançador Eu disse você ficar no lançador Leg Rit Essas coisas acontecem E agora Forneus Agora sim Ok Não quer enfrentar a Drancer Tudo bem A Drancer está de fora do combate Acontecem diversas coisas Nos nossos lançamentos Quem quer te mandar agora então É um outro Bays Também é um clássico 3, 2, 1, Leg Rit Stormy Pegasus Agora Forneus Quick Dash contra Hold Ok O Hold Dash Ele é bem assim mesmo Ele se joga muito pra fora da arena Se você não fazer o seu lançamento Adequadamente É uma coisa legal Da ponta Quick Dash Aliás Que Ela vai fazendo facilmente Os movimentos De como se você tivesse lançado inclinado Agora sim Muito bem Forneus Vai enfrentando O seu Jim Carragane Eu admito que eu não assistia a temporada de metal Na minha época Então não sei se é Jinka Se é Ginga Ele dança O Forneus está de volta Para o nosso lançador Vamos pegando aqui O seu próximo oponente Falando aí do Valt 3, 3, 2, 1, Leg Rit José Valkyrie Entre o Forneus Ponta Evolution Ficou o obstáculo no caminho do Forneus Não teve o Turbo despertar o ataque Enfrenta ele Olha Forneus está de fora Vitória do José Valkyrie Colocamos agora de novo No nosso bem meu lançador A Ben te manda agora Oh Rebe em pé Com a sua cura Enfrenta o Forneus Bem inclinado Bateu de novo Vamos vendo Será que as asas da cura Já se ativaram Se ativaram Fechou de volta E ok Ponta Hold vai caindo Hold vai caindo FGH Alphabeta 2.0 Perdeu Vitória do Rebe em pé O mecanismo do Rebe em pé É coisa de louco gente Ele cura de verdade A gente vai mandar um outro Que tem um mecanismo bem doido 3, 2, 1, Leg Rit Nós temos agora Orbe Edges Wenga Ard Versão da Hasbro Não tem o Groot embaixo Que é uma pena E continuou a grudar Lá no centro Não ativou o modo escudo Você escuta o barulho do metal gente Quem fica com a partida Nossa Eu acho que aqui A gente teve um empate gente Mas você ouviu o barulho do metal O modo escudo do Orbe Edges Quando ele está parando de girar É coisa de louco Estamos mandando aqui agora Um outro B Que também tem a cura 3, 2, 1, Leg Rit Olha só Nós temos O Rebe em pé Forneus Vem ao combate Nossa Você vai vendo Que os impactos dos B Vão fazendo a nossa arena andar Agora recentralizada No seu vídeo O Rebe em pé Fazendo uma coisa Que ele adora Que é roubar O giro Ali aí O Borracha funcionando Contra o Emperor Forneus Desaponta a Ryze E vem começando a cair Ou Foi vitória Do Fefner Que saiu da luta E agora A gente coloca aqui Mais um B Que gira pra esquerda Quem é ele É o Salamander No modo saltador Forneus Opa Caramba Vamos ver Se vai podar O coitado Do Fubuki Dessa vez A gente viu O desenho O gênio Contra o talento E agora Foi vitória Do Fubuki Muito bem Muito bem Vamos agora Para mais um B A gente tá mandando aqui Agora os que giram Pra esquerda Quem vem agora É o Wailuynor Zwei Longinus E foi o primeiro ataque Desse metal Que nas bordas A gente vai ver Caramba Ficou na pontinha E caiu Os Wailuynor Zwei Longinus Tem metal Mas o Union Aqui eles não tem Que é uma pena E agora A gente manda Mais um aqui Que digamos É o Chu Dessa temporada Nós temos Venom Diabolos E agora Forneus Vai batendo Aqui ó Contra a base Venom Parece que ele teve Mais sorte Não soltou O Minibank Forneus Tá com mais giro E é isso aí O Buki Passando por cima Do Delta E é isso aí Minha gente O combo do alfabeto EFGH Emperor Forneus Gravity Hold Dash Se aguentou Contra uns bons Bays hoje Não eclodiu Ninguém Mas ele também Não foi eclodido Afinal A camada de energia Do Emperor Forneus É muito boa E agora Vou dar uma curiosidade Pra vocês Onde foi parar O seu level chip Cypress Vocês acreditam Que ele tá preso Na camada de energia Do Air Knight Desde o combo Do Free Fire Apertando ele Aqui Tirando os lados Nem com alicate E esse level chip Quer sair daqui de dentro A gente vai vendo O que a gente pode fazer Com ele E resgatar ele Sem quebrar É isso aí Minha gente Esse foi o combo Do Emperor Forneus Do alfabeto 2.0 Vejo vocês nos próximos vídeos Curta os inscritos Tudo mais Coloque aí nos comentários O seu combo E até a próxima Let me rip E aí E aí E aí E aí